Música Perder do sol é aquele que a derrota cata Serei um pequeno, um gigante, meu nome é Rinata Eu sei que nem se o esporte de altura é necessário a mais Eu vou provar pra todos eles que eu posso bem mais E eu sinto que posso ultrapassar Essa muralha ao pular Por que desistir, o que aconteceu? A gente ainda não perdeu Não importa se você é o rei, eu vou te derrotar Faço não ser alto ou forte, porém eu círculo lá O medo não me subestima, faz-se impressionar Veja o corpo sem essas estampestes a voar Levante bala, eu vou te cortar Sinta a bola tocando na minha mão Do topo tem a visão Eu não darei até o fim Pois não quero perder Então confie em mim Que eu confio em você Enquanto eu puder cortar Me for levantador Paramos o corvo voar onde chamas voou Pra vencer esse rei tirano milhão Nunca poderão parar Os corvos na cara suram Eu não vou perder para você Tente nos parar se for capaz Só se somos fortes Podem juntos bem mais Morar e me aprender sem rei Morar e mais alto até que o topo eu enxergue Que eu não posso desistir Serei mais forte que antes Seria um pequeno gigante Desde novo sempre tive prestígio Levantamentos me deram a minha fama de prodígio Tenho a função mais importante, eu dou o toque final Vila entre ataque e rei defesa Eu sou a torre central O meu ego me cegou até não ter mais ninguém Se for pra ser um tirano Ser rei não quero também Mas eles me ensinaram Que aqueles que estão desse lado São todos meus aliados Você é melhor que eu nunca Eu vou te derrotar Rei me pode confiar Enquanto eu puder levantar Fora em você acertar Faça o jogo e se move Sou camisa nova Não somente eu Nós iremos te vencer Fora com o outro poder Visão pra você abrirei E não por ser tirano Mas é pra que eu serei o rei Eu lutar até o fim Pois não quero perder Então confiei em mim Que eu confiei em você Enquanto eu puder cortar Eu vou levantar a dor Faremos um corvo voar onde jamais voou Pra vencer a esse anorritante miúdo Nunca poderão parar Os corvos da cara sul Eu não vou perder para você Tente-nos parar se foca, pois Só se somos forteiras Porém juntos vem mais Por ali minha frente se é Abrirei espaço, pulho mais alto que seco zé E eu não posso desistir Veja minha jogada Sereis o rei da quadra P gördem no canal Varei Ou Vem